E uma mega operação da Controladoria Geral Unificada prendeu oficiais do Corpo de Bombeiros acusados de fazerem parte de um esquema de venda de alvarais de funcionamento para empresas. Na casa de um dos oficiais, a polícia apreendeu 140 mil reais em dinheiro. A gente vê agora. O tenente-coronel Alex Silva André é preso ao receber os agentes. Ele é apontado como um dos mentores da quadrilha acusadas de cobrar propina para empresários, principalmente de Nova Iguaçu. No local foram apreendidos 140 mil reais. A polícia também fez buscas na zona oeste da cidade. O major, Jona dos Santos, foi preso em casa em Vila Valqueira. A operação aconteceu em diferentes pontos do Estado, para cumprir 38 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão. A maioria contra oficiais do Corpo de Bombeiros. Todos são acusados de cobrar propina para empresários, principalmente na Baixada Fluminense. O que mais chamou a atenção da polícia foi a cobrança de propina para liberar a expansão deste shopping em Nova Iguaçu. As investigações começaram em 2014. Quem não pagava a taxa exigida sofria represália. Os bombeiros encontravam alguma forma para não liberar o alvará de funcionamento. Nem o quartel-general do Corpo de Bombeiros escapou. O local também foi alvo de busca e apreensão. Outro alvo da polícia foi esta empresa em Mesquita, na Baixada Fluminense. O local pertence a um dos oficiais da corporação. Essa corporação era a única que a gente ainda levava fé de que não tinha esquemas, né? Está aí. Tudo corrompido. Essa é a situação do Estado do Rio de Janeiro.